Quem temos? A Paula. A Paula. Isso é porque você não tá com fome, né? Caraca, eu não tô com fome mais. Paula! Come, filha, come. Tudo bem? Oi, meninas, tudo bem, tudo bem. Oi, Márcia. Oi, Paula. Tá falando de onde, hein? Por polégio. Uhul! Mas, bah! Fala seu nome completo. É Paula Sárez. A data é 15 de 11 de 83. Que ano? 83, né? 83. Isso. 5 do 11, confere. 15. 15. Do 11 de 83. Tá bom. Próximo. Qual a sua pergunta? Eu perdi o emprego pra seis meses e tomei o sem rumo. Eu quero saber se eu vou conseguir progredir no meu novo projeto. Eu faço bijuterias finas e não estou tentando lançar em breve alguns produtos. Profissão. O que você fazia lá? Eu sou técnica de enfermagem. E você tá fazendo agora? Bijuteria. Tá. Bijuteria. Acho, sim, que você ganha dinheiro com isso, mas não acho que vai te sustentar pra isso. Acho que você vai procurar técnica de enfermagem e fazer bijuteria. Vai trabalhar em marketing digital pra vender essa bijuteria que vai demorar um ano e três meses. Ó, ganhar dinheiro, aí você sai da enfermagem. Então, vamos primeiro achar emprego. Essa bijuteria vai vingar. Certeza. Por conta da tua santa. Você tem aqui uma Nossa Senhora Aparecida e uma Santa Ana. São santas da fartura. Usam muito lilás nessas bijuterias. Sabe? Sei lá por que lilás, mas não sei onde usar lilás, mas a tua santa é lilás. E amarelo são as suas santas. Então, assim, você vai vingar com isso, mas vai demorar um pouquinho. Então, vai procurar emprego. Você procurou emprego? Já, já procurou. Tá procurando. Ah, tá. Você vai fazer um jejum de 16 dias. Tá no meu site o jejum. Em dois meses, no máximo, você consegue emprego. Beijinho. Que boa. Beijo. Obrigada. Beijo, Paula. Nossa. Olha, Marcia, hoje você tá, ó, afiada. Eu tô muito afiada. Em menos de dois anos, eu fiz mais de 200 mil reais só de monetização com esse canal que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E para te provar, olha aqui na minha tela. Vou filtrar desde quando comecei até agora na data que gravo esse vídeo. Dia 7 de março de 2024. E depois de ter alcançado esses resultados ficando apenas nos bastidores, eu decidi aparecer por aqui para ensinar tudo o que fiz para ter esses resultados. Agora você que está vendo esse vídeo pode ser a próxima pessoa que terá um canal no YouTube sem precisar aparecer e faturar alto com ele, podendo até sair do seu emprego atual e começar a viver na internet assim como eu vivo atualmente. E aí, o que me diz? Topa? Eu preparei uma apresentação ensinando tudo o que fiz para sair do absoluto zero e ter esses resultados que acabei de mostrar para você. Então, para assistir, clique no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado. Se você realmente quer mudar o seu dia de amanhã, comece por essa sua decisão de hoje. Estou te esperando lá. Tchau, tchau. Tchau.